Salve pessoal, belezinha? PPGG na área. Estou convidando vocês ou convocando, não sei, ao certo pra participar de um torneio aqui no jogo do Pinball FX. Pinball FX foi lançado faz dois dias, não tô enganado. E ele é um jogo gratuito, tá? Onde você vai pegar 7.1GB, tá? Onde você vai pegá-lo e você vai adquirir ou não mesas no jogo. Existe uma mesa gratuita e é nessa mesa que a gente vai fazer aí o nosso campeonato, beleza? O jogo foi lançado faz dois dias, dia 16, ok? É publicado e desenvolvido pela Zen Studios. Não está no Game Pass, ok? É um jogo gratuito mesmo. E eu vou aí dar, digamos, é, eu vou dar, vou dar como premiação 3 meses de Xbox e MPs Ultimate pro primeiro lugar no campeonato e o segundo lugar vai ter o direito de escolher um jogo de até 20 reais na loja da Microsoft, ok? Um prêmio de consolação, digamos, pro segundo lugar. O torneio já está rolando. Eu tinha, eu havia divulgado no Twitter, né? Mas depois até apaguei a postagem sobre os 20 reais. Depois eu consegui aí um patrocínio, digamos, 3 meses de Xbox e MPs Ultimate. Então você vai poder aí participar. Como que você vai fazer pra participar? Quando você instalar o jogo, ele vai aparecer pra você aqui, ó. O Oned são as mesas compradas. Essa mesa aqui, ela vem no jogo, tá? Eu já fiz aqui 13.831.000 pontos no jogo. Esse leaderboard ali é o global, tá? Toda mesa tem o seu, tem o mundial e tem o ranking por modalidade. Então a modalidade do campeonato é a modalidade clássica. Você vai ter direito a 10 chances, digamos, 10 fichas, né? E como que você vai fazer? Você vai navegar pelas abas em cima ali, onde está escrito Tornamentos. Você vai apertar o analógico aí, da direita. E você vai digitar 4T. Ah, pra mim não vai aparecer, tá? HU. Por que que não vai aparecer pra mim? Porque eu que criei o torneio, tá? Eu posso participar dele, inclusive, porque eu coloquei número de participantes infinito, tá? Mas eu não consigo encontrar. Quer ver? Eu vou pesquisar aqui. Ele vai dizer que não tem nada. Porque ele fica aparecendo pra mim na tela o tempo inteiro, tá? Aqui, ó. É o de baixo aqui. Tá? Esse aqui. My Tournaments. Uma pessoa já está participando. Que é o Day Strife 7. Ele fez 5.397.832. É... Tem... Eu já testei a minha mesa, tá funcionando. Já joguei 3 vezes nela. Tá aqui, ó. 3 de 10. Você vai ter 10 oportunidades pra estar jogando na mesa. Beleza? E é isso. Depois que contabilizar os pontos, o campeonato ainda está rolando por mais 5 dias. 5 horas e 15 minutos. Depois ele encerra. E aí eu vou vir aqui e ver quem que foi que ficou em primeiro, beleza? Primeiro lugar, 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate. É... E o segundo lugar, um jogo de 20 reais. Eu ia fazer uma coisa um pouco mais encorpada. Mas, infelizmente, faltou patrocínio aí. Eu ia fazer uma premissão de 100 reais aqui. É... Ia fazer um pouco diferente. Vamos ver se mais pra frente eu penso aqui como é que eu vou fazer. Ou se eu vou fazer. Vai depender um pouco da adesão aí, né? Se o pessoal curtir, gostar, enfim. Belezinha? Então é isso. Boa sorte pra vocês que quiserem participar. Os dois participantes é o cara ali e eu. É que eu... Eu não deixei a partida terminar, né? Então não contabilizou os pontos da minha partida. E se você entrar no jogo, você tem que ir até o fim. Você não pode entrar e sair. Tá? Eu vou fazer uma play na mesa aqui rapidinho. Pra gente... Pra mostrar pra vocês como é que é aí. A mesa. Estou jogando no modo clássico. Vamos lá. Eu vou deixar o jogo... É... No primeiro comentário fixado. Desse vídeo. Outra. Pra que vocês possam... Pra facilitar pra vocês aí baixarem. Mais... Oita. Boa lá, salvo. É, mas você insistiu em sair por fora, hein? Bom, eu estou jogando. É... Primeiro de forma um pouco desleixada. Tá bom aí. Não estranha, hein? É só por causa do vídeo mesmo. Só pra gravar aqui pra mostrar a mesa pra vocês. Ó, se você perder no comecinho, tem aí a bola salva, né? E vira, deixa eu apertado que eu soltei. Ai, ai. Então, assim... No campeonato... Vocês vão ter que jogar sério, tá ligado? Eu estou aqui na zoeira. Estou nem... Como eu diz o outro, não estou nem jogando... A bola onde devia, que é pra não dar dica pra ninguém. Vamos fazer aqui uma... Ai? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu até entrei em contato com a Zen Studios pra ver se eles mandam pra mim um pacote de mesa, não sei, pra fazer live, pra divulgar. Porque eu gosto muito desse tipo de jogo. É... Fui muito em fliperama pra jogar pinball. Enquanto a galera tava nos Street Fighter da vida. E eu tava no pinball. Ai! Então é quando eu vi, cara, que eles lançaram o joguinho, o olhinho brilhou, mano. O olhinho brilhou. Ai, a bola sai por onde não devia ali também. Eu quero aprender a jogar a bola na cadeia ali. Eu não aprendi ainda a jogar a bola na cadeia. Tá aí, ó. Game over. Eu fiz 700 mil nessa rodada aqui. Mas o meu recorde é 13.831. Estou em 221 no mundo. É... Eu estou ao vivo agora na Twitch. Quando eu tava falando sobre aqui o jogo antes de gravar, eu tava em 220. Então, assim, ó. Se eu não fizer... Se eu deixar esses 13 milhões aí pra sempre, minha posição com certeza vai caindo, 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 caindo. Enfim. Então é isso. Beleza? 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate. E um jogo de 20 reais pro segundo lugar. Como prêmio de consolação aí. É... Boa sorte pra vocês. Quem for participar. Beleza? Não esqueçam. Vou entrar aqui no Tornamente. Apertar o analógico da direita nos filtros. E selecionar 4THU. Ó, eu vou fazer uma pesquisa de uma mesa de outra pessoa. Ela vai aparecer ali. É... CW4F. Vamos pegar aqui, ó. C. W4F. Eu não sei se precisa ser tudo maiúsculo, mas... Então, eu pesquisei uma mesa. O torneio, né? O torneio apareceu ali em cima pra mim, ó. Ah, então se eu quiser jogar... Tem que ver se o torneio do cara tem senha. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. É... Outra coisa. Lembrando. O meu torneio... A senha do torneio é PPGG na área. Tá? Tem isso também. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui os filtros. E entrar aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se vai... Se ele vai pedir aqui. Play. Ó. PPGG na área. Eu não sei se é tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. É... Por via das dúvidas, digita tudo minúsculo, beleza? PPGG na área mesmo. E você vai ter direito a jogar. Dez chances. Você tem dez chances. Cinco dias. Boa sorte. Tamo junto. E é isso aí. Vamos jogar pinball. Um abraço. Fui. E aí Obrigado.